Vou começar. Bora. Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando pra você, mais um vídeo da nossa série Fala Corretor. Falei duas vezes Fala Corretor, mas vamos... Não, mas é de época, na verdade é que ele cria... Então eu tô aqui com o nosso grande amigo e parceiro, Ricardo Costa, segue esse cara aí, bota aí no Facebook, Ricardo Costa, e segue ele. Tá produzindo um conteúdo também muito relevante pro mercado imobiliário, ele é corretor de imóveis, tem uma imobiliária, tem duas equipes em específico, em duas cidades diferentes, que vendem também produtos pra ele. E a gente veio hoje aqui falar um pouquinho sobre você, corretor de imóveis. Você é empregado ou você é empreendedor? Quando a gente fala do mercado imobiliário, de qualquer profissão, na verdade, que você é autônomo. Você tem pessoas que têm um perfil, e hoje encontrar pessoas que têm um perfil mais proativo, tá meio difícil. E a gente tem pessoas que têm aquele perfil mesmo de empregado. E muita gente, às vezes, também vai entrar na área e tem esse perfil de... Não é proativo, tem o perfil de empregado, de esperar da construtora. E muitas vezes a gente vê que as pessoas não têm resultado por causa disso. E eu queria, na verdade, compartilhar um pouquinho do que você acha disso, desse assunto em específico que a gente bolou aqui pra falar. Fala, corretor. Tudo bem? Olha só, primeiro a gente tem que entender que ser empregado da profissão é mais uma condição de mentalidade do que propriamente dito. Obviamente, existem corretores que são funcionários de imobiliária, que têm registro, têm carteira assinada e tudo mais. Mas, sobretudo, existe um corretor que tem um perfil, que tem uma mentalidade de empregado, empregado, aquele cara que espera da imobiliária, aquele cara que só depende de cliente do plantão, aquele cara que sempre está esperando uma lista quente da imobiliária, nunca proage, nunca se levanta do lugar e faz a coisa acontecer. Diferente do empreendedor. O empreendedor, ele busca a ferramenta, ele busca a lead, ele busca o contato, e esse empreendedor faz da sua imobiliária um local diferenciado simplesmente por ele estar ali. Então, entenda que é uma questão de mentalidade, empregado da profissão é uma questão de mentalidade, bem como ser um empreendedor na profissão de corretor é uma questão também de mentalidade, Franco. É, show de bola. E assim, quando a gente fala disso, é um assunto que muitas pessoas acabam não entendendo e não se posicionando. Eu vejo, eu tenho uma dificuldade grande hoje de até corretores que querem entrar na área, e que às vezes você meio que fica sem o que fazer porque na verdade o cara não faz o que tem que ser feito. Quer de fato esperar uma posição sua, uma ação sua, mandar o cliente pra ele, e não ter uma posição de realmente ser proativo, que é o ser empreendedor, e executar. Exatamente. Infelizmente, Franco, esse corretor, esse corretor que espera, esse corretor que senta num plantão, espera o telefone tocar, espera o cliente estar na porta, ele vai sair do segmento e ainda vai botar a culpa no mercado. Que não presta. Ele vai dizer que o mercado não presta, que a imobiliária é ruim, a culpa nunca é dele. A culpa sempre é de outro. É da imobiliária que não me deu, é do mercado que está ruim, é da economia do país. Então, infelizmente, esse corretor, ele está condenado ao fracasso e ainda vai sair falando mal de você, da imobiliária, do mercado, de todo mundo. A culpa nunca é dele. E uma coisa que eu queria até levantar aqui, que eu estava vendo um vídeo ontem, é o seguinte. Você hoje, como é que você faz a prospecção dos seus clientes? Porque muitas das vezes a gente fala que o mercado está parado, a gente não faz uma prospecção ativa. Às vezes a prospecção do cara é o cliente que entra na imobiliária, uma lista antiga de clientes que ele nem conhece, uma lista de, enfim, de vários telefones. Eu já vi corretor pegar o calendário, o calendário é não. Onde temos aqueles números do... Lista telefônica. Lista telefônica. E ligar. Sim, beleza. É um bom começo? Sim. Mas assim, será que é a melhor forma? Franklin, você nos seus conteúdos tem ensinado ferramentas e técnicas fantásticas. Eu sou um exemplo disso. Você compartilhou, você come com isso comigo. Nós fizemos uma campanha, que eu usei as ferramentas que você me ensinou, que com apenas quatro dias, quatro dias de anúncio no Facebook, eu tive 80 leads, 80 clientes que me deram o nome do telefone pedindo para que eu ligasse. Essa história de lista fria, lista quente, acabou. Hoje nós temos ferramentas no mercado digital, você domina isso muito bem, que você faz uma campanha com gatilhos mentais, com chamada para ação, com anúncio matador, onde o cliente pede, o cliente entrega o e-mail e o telefone, e fala assim, olha, Ricardo, liga para mim que eu quero te ouvir. Essa é a melhor parte. Esquece a pegada do seu telefone, que eu já fiz isso. Confesso para você, Franklin, eu já fiz isso. Já peguei lista, já liguei para a gente que já morreu, já liguei para a gente que não existe, número que não existe, já liguei para a gente que me pediu, pelo amor de Deus, que eu não ligasse. Essa era acabou. Nós estamos vivendo uma era digital, Franklin, onde nós estamos gerando conteúdo, gerando informação, e o cliente está vindo atrás da gente e fala assim, olha, está aqui meu e-mail, Ricardo, está aqui meu telefone, liga para mim que eu quero saber. Imagine, eu tive que suspender, Franklin, a campanha, porque eu não estava dando conta. 80 clientes em 4 dias. E não duvide não, não duvide não, porque eu sou capaz de provar para você. Eu tenho tudo isso agendado, eu tenho tudo isso documentado no meu Facebook, eu posso te mostrar. Entendeu? E tudo isso eu aprendi com as suas técnicas, com as suas ferramentas, com o seu conteúdo, que está lá na sua página, no YouTube, disponível para quem quer aprender. Então aproveita, se inscreve aí no canal do YouTube, está o link aí abaixo, e segue, Ricardo também, vamos para cima. Vamos para cima, eu acho que estamos vivendo a era digital, o cliente hoje está atrás de um computador, está atrás de um celular, ali, ele não quer mais ir no stand. Ah sim, o cliente que está lá, que vai no stand, ah, o cliente que liga, mas precisamos fechar todas as brechas, e uma brecha gigante que está aí aberta, para quem quiser usar, uma ferramenta chamada Facebook, são técnicas de ferramentas digitais para alcançar novas leads, novos clientes, e clientes que querem, que pedem para você ligar. Essa é a melhor parte do mercado digital. Choro e bola, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve aqui no canal, segue o Ricardo também, e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau. Forte abraço.